Você conhece o Junior Handling? Este é um programa para jovens e seus melhores amigos, os cães. Uma iniciativa da FCI e implementada pela Confederação Brasileira de Sinofilia no Brasil. Eu gosto muito de expor e eu sempre venho, os meus pais sempre me trazem. E com a escola e tudo isso, eu acho que eu consigo equilibrar. Se eu puder dar uma dica para as crianças, que elas tirem nota boa para poder vir aqui brincar no final de semana. O Junior Handling, ou seja, apresentadores de cães mirins, confere um charme especial às nossas exposições, desenvolvendo a próxima geração de sinófilos, com valores importantes, como o espírito esportivo, amizade e a defesa do bem-estar animal. O programa inclui formação e desenvolvimento de habilidades de manejo com os cães, dentro e fora de pista. Incentivar o Junior Handling é uma ótima maneira de ensinar desde cedo a aprender como lidar, amar e respeitar os animais. Eu comecei a apresentar cachorro quando eu tinha sete anos, com meu pai era uma brincadeira, sempre queria ir para a exposição, os cachorrinhos, os budoguinho. E aí agora o negócio foi ficando sério. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu fui para os Estados Unidos para aprender um pouco mais. Acabei ganhando a Copa Royal, voltei para cá e a CBKC me ajudou a ir para Westminster. Aí acabei indo para a final também, primeiro finalista estrangeiro a chegar na final da Westminster. Ao longo do ano, esses momentos acontecem durante exposições organizadas pela CBKC, concedendo às crianças e jovens a oportunidade de serem avaliados de forma lúdica por um juiz de Junior Handling, numa exposição de verdade. O importante é aprender a competir, de maneira saudável, sabendo que o cão está em primeiro lugar. Eles são avaliados pela sua performance geral, como por exemplo, sua atenção ao cão, orientação ao mesmo no espaço de julgamento, na mesa e por toda a sua condução na pista, sempre com cuidado e gentileza. Se você que é sinófilo e quer introduzir este incrível hobby para seu filho, esta é uma grande oportunidade de aprender a construir novos laços. O regulamento do Junior Handling está disponível no site da CBKC. Busque informações no Quenel Clube de sua cidade ou região e descubra como participar. A CBKC te espera de braços abertos. Você, criança e adolescente que é apaixonado por cães, assim como eu, junte-se a nós para se divertir no programa de Junior Handling da CBKC. VIDAовать na CBKC. AitiMO Legenda Adriana Zanotto